Curiosidade sobre SCPs O SCP-019 é um vaso antigo e indestrutível, que esconde diversos segredos. Por algum motivo, diversas criaturas pequenininhas e bizarras saem de dentro dele em busca de novas vítimas. No episódio de hoje, o segredo do SCP-354 O SCP-354 é um lago de sangue encontrado no Canadá. Dizem que ele possui poderes de criar novas criaturas. Dentro delas, uma variante. O SCP-354-14 Um Kraken gigante, cheio de tentáculos assustadores. Cara, o SCP-354 é um SCP muito perigoso. Vai ser uma missão muito complicada. Cadê o Coruja? Já era pra ele ter aparecido, já tá ficando um rotineiro os atrasos dele. Eu vou ter que comunicar ao chefe, não dá não, mano. Toda hora eu combino com ele um horário e ele vai e não aparece nunca no mesmo horário. Toda... Quem é você? Uai, eu sou o Monteiro! Não tá me aparecendo? O que é isso? Eu sou o Monteiro. Monteiro, você tá utilizando uma máscara... Pera. Monteiro. Essa máscara aí é um SCP, Monteiro. De onde você pegou isso? Lógico que não, cara. Lógico que sim. Eu peguei numa sala que tava abandonada lá em cima. Tá doido? Esse é o SCP-035. Ele meio que tem o poder de possuir as pessoas que tão utilizando a máscara. Tira logo. Tira logo, tá doido. Depois que o Monteiro só faz isso aqui. Não, Monteiro. Ele não faz isso, não. Isso não é máscara de carnaval, não, seu maluco. Você tá doido? Não, tira logo. Ai, meu Deus. Será que eu e o SCP mesmo? Fica aí que eu vou tirar. Guarda dentro do armário. Vou guardar, vou guardar. Nossa, que cara louco. Ô, Monteiro. Falando nisso, você viu o Coruja aí nos corredores? Cara. Ou não? Tá conseguindo tirar a máscara? Consigo, consigo, consigo. Ai, meu Deus. Ai, coloca a máscara. Eu não lembrava da sua cara. Tá bom, vou colocar. Não, tô zoando. É que você é feio. É uma brincadeira. Cara, você é burro. Ó, ô, Monteiro, é o seguinte. Eu tava esperando aqui o Coruja pra uma missão, né? A gente precisa ir atrás do SCP-354. Mas, pelo visto... A gente não, a gente é muita gente. A gente precisa ir embora. Não, não, não. Cadê essa aí, né? Você trabalha aqui na Fundação SCP também. E, pelo visto, o Coruja vai faltar hoje, mais uma vez, mais um dia. Então, geralmente, eles sempre mandam um burrinho pra me ajudar. Já que o Coruja não tá aqui, o burrinho da vez, você é o novo burrinho. Às vezes, também tem um under e tudo mais. Não, é que, tipo assim, Locke, meu turno acabou já, sabe? Eu já fiz minha missão de hoje. Eu não posso fazer outra. Que missão que você fez? Você fica só brincando no meio da Fundação. Pegou a máscara. Eu capturei aquela máscara. Capturou aquela máscara? Aquela máscara já tava aqui na Fundação há muito tempo. Capturou o quê? É o seguinte, Monteiro. Você vai pra essa missão. Senão, você vai ser demitido. E eu vou falar pro nosso chefe que você não vai ser contratado mais em nenhum lugar. Vai só atender no McDonald's. Ou no burrinho. Vai ser bom, hein? Eu quero. Ai, meu Deus. Nem nisso, então. Tá, é o seguinte, Monteiro. Olha só. Esse aqui é o SCP-354. Só que existe uma parada muito diferente que a galera não sabe sobre o SCP-354. Bom, eu vou dar uma lida aqui pra você entender um pouco sobre ele. Bom, basicamente é uma poça de líquido vermelha descoberta no norte do Canadá. O líquido tem uma consistência semelhante a um sangue de humano. Então, o SCP-35... Não, não é suco de morango, não. É sangue de humano. Oi, não. É o seguinte, Monteiro. É mais ou menos uma poça normal, sabe? Um lago vermelho de sangue que tem no Canadá. Só que aí que tá. O assustador não é isso. Tem uma criatura que meio que sai desse lago. Que é uma variante do SCP-354. Que é o SCP-354-14. Que é meio que uma variante que é uma criatura meio que imersa da superfície da poça. E ela tem vários tentáculos parecidos com um octopode. Quer dizer que tem oito tentáculos, né? Se eu não me engano. Foram avistados e emergindo da poça e sobrepondo as paredes do recinto. Então, basicamente, a gente tem que chegar no Canadá. Então, se você não tem roupa de frio, vamos ter que ir com essa roupa aí mesmo. Vamos tentar encontrar o lago que tá o SCP-354. O SCP-354-14. E lhe capturar os dois. Na verdade, eu acho que não vai dar pra capturar o lago, né? Mas a gente vai ter que fazer uma afundação lá. A gente pode pegar um copinho e trazer um pouco desse lago pra cá. Verdade, né? Tipo, botar dentro de uma garrafinha, né? Uma garrafinha de água, né? Aquelas térmicas, né? Pra vir geladinha. Como assim? Você falou que vai pro Canadá? Você tá louco? É muito longe daqui, cara. É, mas a gente tem que ir... Monteiro, a gente trabalha na Fundação SCP. Aqui tem dinheiro pra gente fazer viagem. Eu não posso viajar não, cara. Minha mãe não deixa. Lógico que deixa, tá doido? Olha o seguinte, Monteiro. Ó, tem uma imagem aqui no computador representando como é o SCP-354-14. Ali são alguns soldados da Fundação SCP que tentaram meio que capturar ele. Mas relaxa, relaxa. Esses soldados aí não são tão inteligentes como eu. Então a gente não vai ter tantos problemas. Bom, esse soldado... Eu acho que você vai ser aquele lá do meio, ó. É, pensando bem, aquele cara do meio ali se ferrou um pouquinho, né? Ai, meu Deus. Tá, é o seguinte, Monteiro. Tira tudo que eu falei. A gente vai morrer nessa missão com certeza. Porque, cara, se até os soldados preparados morreram pra eles, a gente vai morrer. Não, a gente não vai, né? A gente vai ser burro de... Não, mas é o seguinte, a gente tem que ir. Não tem jeito, Monteiro. Não tem jeito. Já pensou se a gente consegue capturar a fama que a gente vai conseguir? É, pensa nisso. Pensa na fama. Lógico que não vai ter fama. Ninguém vai saber. Mas, enfim. Ó, temos aqui algumas coisas pra gente utilizar nessa missão. Mas lembrando que a nossa missão é capturar e não matar. O que torna mais difícil ainda. Porque, geralmente, matar é mais fácil. Porque você vai lá, taca uma granada, taca uma bomba, taca uma bazuca e o bicho morre. Mas, não. A gente tem que capturar e trazer ele com vida aqui pra fundação. Então, a gente vai morrer de qualquer jeito. Mas, vamos lá. Pega a Graft Gun aqui também e vamos pra missão. Demorou? Demorou. É só isso? Essa vantagem aí? Demorou? A gente vai morrer em dois minutos dessa vantagem. Ai, Lógico. Se ele vir pra cima de mim, eu taco você nele. Eu saio correndo. Não, mas... Eu não quero ir pra essa missão agora. Rapidinho, rapidinho. Ó, faça assim, ó. Não, não, não. Vamos morrer, então. Ó, vem cá. Aqui, ó. Tá louco? Eu sou o seu chefe. Você não pode fazer isso. Na verdade, a única pessoa que eu vou jogar em cima dele é você e não eu. Mas, enfim. Bora pra missão. Porque é isso que a gente tem que fazer. É pra missãozinha, bonitinha. E encontrar o SP35... Opa, boa noite. Encontrar o SP354-14 e o SP354 normal. É, Monteiro. Chegamos no Canadá. Bom, agora é só encontrar o Lago de Sangue. O que você tá olhando pra bandeira? Você gostou? Ah, achei bonito, né? Interessante. É, bonitinho. Bom, você sabe onde fica o Canadá, né? É, é um lugar frio, né, Loic? Não. É lógico que fica um lugar frio, né, Monteiro? Vamos entrar até porque tá fazendo um vento. Tipo assim, tá um vento muito alto. Bom, é um lugar frio, mas aonde... Lugar bonito. Bonito, né? É. Será que tem alguém aqui trabalhando? Acho que não, Loic. Tem até luzinha, cara. É, é que geralmente esses lugares muito frios tem poucas pessoas trabalhando, tem poucas pessoas vivendo, né? Porque é um lugar muito inóspide. Olha que legal. Nossa, eu vou te ver aqui também lixo, cara. Eu vou dormir, Loic. Mano, de um certo ponto eu fico, tipo, cara, que da hora. Mas depois eu fico lembrando que, tipo, dormir num lugar desse que lá fora tá tudo congelado não me parece uma opção tão legal, não. Eu prefiro morar onde eu tô agora. Mas é o seguinte, Monteiro. Ah, eu não. O Canadá fica acima dos Estados Unidos. Sabia? Sei, sei disso. Então, como é que você não sabia antes? Você perguntou onde que era, porque era um lugar frio, ué. Você não perguntou se ficava acima ou abaixo de algum país? Mano, é o seguinte. A gente precisa encontrar o Lago Vermelho de Sangue. Agora, aonde esse Lago Vermelho de Sangue tá, eu não sei. Eita, Loic, tem escrito o Mistério Leite. É, então é o Mistério do Lago. Isso é lugar certinho, Monteiro. Fica com a arma na mão. Fica com a arma na mão. Já carrega ela também, é muito importante. Eita. Tá com bala, tá com bala. Eu falei pra carregar, não. Pra atirar, Monteiro. Tá com bala, tá com bala. Existe uma diferença muito clara sobre carregar e atirar. Tem um trilho. É, então. Tem um trem aqui. Cara, foi por onde a gente... Foi por onde a gente veio, borro. Tá assim... Sim, mas... Se estiver pra lá... Não, não tá pra lá. A gente tá procurando... A gente tá procurando um lago, não um trem. Então vamos seguir aqui e vamos continuar adiante. A gente precisa encontrar um lago vermelho de sangue. Se você... Lago vermelho? É, um lago vermelho. Alguma coisa assim do tipo. Se você encontrar alguma coisa, você me avisa. Ó, tem um lago ali na frente. Só não é vermelho, mas tem um lago ali na frente. Exatamente. Só que eu acho que tá congelado aquele lago ali, Monteiro. Na verdade, tá muito congelado. Eu percebi, cara. É diferente a ambientação daqui. De onde a gente mora. Tu percebeu isso? Não, mas é lógico. A gente não tá num lugar que a gente mora. Tá atolado aí, Monteiro? A elefante atolada? É isso mesmo? Vaca atolada? A arma é pesada. Não tem como correr. Pera, pera. Tem um urso ali. Tem um urso. Não vamos mexer com o urso. Não, não, não. Vamos matar animais silvestres não. Tá doido? Não, deixa o urso lá. Tô vendo ali que tem uma casinha. Tem nada na casa, eu acho. Aqui tem outra casa também ali, cara. Cara, aquilo não é uma casa. Aquilo é uma igreja. É uma igreja. Tá, vamos sair daqui de perto. Porque a gente não quer mexer com o urso. E pelo que eu tô vendo ali, ali é só lago congelado. Não tem nada a ver com o lago de sangue que a gente tá procurando. Não pega aquele urso na porrada. E pega o urso... Cara, a gente tá aqui por uma missão, certo? Não é pegar o urso na porrada. Você tá se confundindo um pouquinho. Tá se carfundindo. Tá, vamos dar uma olhada ali. Ó, tem um negócio vermelho. Uma construção vermelha enorme ali em cima da montanha. Tá parecendo uma torre de vigilância. É, eu acho que aquelas torres de satélite. É uma torre de telecomunicações. Ah, tem outra casa ali, ó. Verdade, vamos dar uma olhada. Tá, fica olhando, hein. Porque pode ter ursos aqui. Já viu que aqui é um lugar meio perigoso. Tem urso, tem raposa. Tem pinguim. Se eu ver alguém, eu mato. Quer dizer, não vai. Não, Monteiro. Não é pra matar ninguém. A gente é bonzinho. Tá, vamos ver. Tem alguém em casa? Tô de casa. Senhor, a gente tá armado, mas nós somos do... Da Polícia Federal. Polícia Federal, do Canadá. Ó, tem alguém aí? Não, não tem ninguém. A casa é pequena, Monteiro. Será que tem debaixo da... Cara, eu fico pensando. Imagina eu dormir aqui, Monteiro. E tipo, logo ali já é frio pra caramba. Ó, de verdade. Eu ia gostar que eu amo um friozinho, hein. Não, não, não. Você não tá entendendo. Você ama um friozinho, mas você não tá ligado que esse friozinho aqui é muito friozinho. Não, mas eu ia gostar, cara. Colocar um endredomzinho, nossa, ia ficar perfeito. Não, eu acho que não. Mas, ó, tem até um lago congelado aqui, ó. Tá vendo? Eu tô vendo, cara. Ó, tem... Mas será que a gente vai encontrar mesmo? Será que não é um fato, um mito? É, então, a gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra pesquisar e procurar, né? Tem um banheiro aqui no meio do lago. Eu acho que é um banheiro, porque geralmente essas casas, assim, de... De lugar gelado... Ó, é um banheiro, eu acho. Por que é um banheiro do nada, mas do lado? É, é um banheiro aqui, ó. Tá vendo? É tipo... Calma aí, ó. Não, 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 tá doido? Não vai fazer isso aqui, não, tá louco? Não, é porque esses lugares congelados, geralmente, tem um banheiro fora da casa. E aí, geralmente, é um buraquinho que vai dentro do lago. Mas eu fico imaginando... No meio da noite, tu tá apertado, tem que vir aqui fora, né, mano? E o urso vai e te pega. Meu Deus, eu não vou nem ferrando. Eu faço a calça. Tá, tem uma outra construção ali na frente, né? Vamos dar uma olhada, hein? Olha, Felipe, parece outra torre de vigilância. Uou, 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 Monteiro. Olha ali na frente, Monteiro. Ali, ó. Mano, vários tentáculos. É a criatura que a gente tá procurando. Mano, é a CP354. Será que é ele mesmo? Mano, é... Monteiro, lembra que eu falei pra você que tinha uma grande probabilidade dele ter outras criaturas saindo de dentro do lago? Então, tem um sapo verde ali, um crocodilo. Eu não sei o que é aquilo. Meu Deus, o que eu vou lá, Loki? Não, 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 tá doido, tá doido. Tá, tá, tá. É o seguinte, Monteiro, a missão é capturar o tentáculos. Não capturar aquele crocodilo. Então, o crocodilo você tem permissão de matar. Não, 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 calma. Mas a criatura dele não deve ser fraquinha, não, velho. Vamos tentar olhar de longe primeiro. Cara, olha que bizarro, velho. É um lago vermelho mesmo, um lago totalmente de sangue no meio do Canadá. E você percebeu que o resto tá tudo congelado, menos esse lago? Tipo, não faz sentido. Você trouxe a garrafinha? Não, não. Não, Monteiro, não trouxe a garrafinha. Ah, você esqueceu a garrafinha, mas... Não tinha que pegar um pouco desse mar, cara. Vim, deve ficar rico. Que mar, é água, água. Não tem mar nenhum aqui. Tá vendo o mar aqui? Não tem mar, é lago. É gigante lá, ó. É lago, lago. Mar é quando tá aberto. Isso aqui é lago. Ou pode ser rio. Lagoa. É, uma lagoa, exatamente. Não, rio tem que ter nascente. Isso é só uma lagoa. Tá, é o seguinte, Monteiro. Eu vou aproximar pra ver se aquele crocodilo ali do Marte Chernobyl, ele é bonzinho. Ele parece que tá morto? Parece que tá morto. Ai, começou a nevar. Tá boiando ali. Ai, Monte. Ai, começou a nevar pra piorar mais ainda. Tá, vamos aproximar. Calma, vou dar um tiro nele. Se ele vier correndo atrás de mim, você me protege. O Lago, falar pra tu, cara. Você não achou estranho, não? Não, tá. Tirando um tempo... A gente chegou perto... Não, vai, calma. Escuta minha teoria. A gente chegou perto, começou a nevar... Será que é o poder dos tentáculos? Cara, pode ser o poder do Lago, né? Porque o Lago sim tem esse poder. Porque o Lago, ele tem o poder de criar novas vidas. Lago, 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 lago. Calma, calma, crocodilinho. Calma, crocodilinho. Será que ele é bonzinho, Monteiro? Cara, como ele fala? Será que ele é bonzinho, Monteiro? Será que ele é bonzinho? Mano, calma aí. Vamos tentar um pouquinho mais distante. Porque pode ser que ele seja rápido, né, mano? E eu não quero pegar ele de frente, assim, tão pertinho. Mano, então vamos lá. Monteiro, tu tá muito perto dele, Monteiro. Dá uma recuadinha aí. Dá uma recuadinha. Cadê você? Eu tô atrás. Eu tô na montanha. Eu não sou bobo. Eu vou dar um tiro aqui de longe. Mas tu tá longe? Atirei. Eu acho que eu não tô acertando. Tô acertando, não tô. Toma, crocodilo. Ué, ele não faz nada. Tá, eu vou aproximar. Já que ele não faz nada, eu vou pegar dele na craft gun. Me dá cobertura. Toma cuidado com os tentáculos. Calma, deixa eu aproximar. Deixa eu pegar aqui o... Ai! Pega a criatura, Loki. Ai! Loki! Ele ataca, ele ataca, ele ataca. Criatura agressiva, criatura agressiva. Potei. Mano, ele ataca. Tá, agora a gente tem que ver aquele tentáculo ali. Tem outra criatura lá, Loki. Ah, tem outra criatura nasceu do lago. Eu falei pra você, mano. Parece um tigre. Esse lago faz várias criaturas nascerem, mano. Várias criaturas nascem desse lago. Eu falei pra você. Agora nasceu um tigre congelado, velho. O que é aquilo? Caraca. Vai, Peguei, Loki. Pegou? Calma. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada, Monteiro. Calma. Segura ele. Segura ele. Toma cuidado. Caraca, ele é um tigre congelado mesmo. Ele parece que é tigre lá do... Daquele desenho lá, né? Da área do gelo? O Diego lá? É, parece um pouquinho. Bom, a missão tá dizendo pegar aquele lá, né, Monteiro? Mas eu acho que esse aí seria um bom, legal... Não! Eita, era a grava pra pegar! Nossa, ele sobreviveu, velho. Ele tá vivo. Não, Monteiro. Vamos levar ele, porque tipo assim, o nosso chefe tá meio bolado com a gente. Porque ele sempre fala que a gente faz um monte de besteira nas missões. Se a gente levar um SCP a mais, ele vai abrir um sorriso. Verdade, é um bônus, né? É um bônus, é tipo um bônus. Ai! Ai! Peguei, peguei. Peguei. Monteiro, eu vou te dar ele. E você vai arranjar um jeito de colocar ele em algum lugar. Alguma jaula, alguma contenção, algum buraco na neve. Sei lá, mano. Se vira. Pega uma pá. Deve ter alguma pá na casa. Enquanto isso, eu vou dar uma averiguada no SCP. 3, 5, 4 tentáculos malucos. Deixa eu me aproximar dele. Você não solta ele aqui não, hein? Eu quase que fui de vaso. É, é, eu vi. Eu vi. Quase que tu soltou ali atrás de mim, mano. Quase que eu tomo o golpe do tigre gelado. Calma aí, deixa eu chegar perto. Cara, aparentemente os tentáculos não estão fazendo nada comigo, ô Monteiro. Como assim, não tá fazendo nada? Eu vou tentar entrar no lago. Você acha uma péssima ideia? Péssima! Eu vou tentar entrar, mano. A gente tem que ir aqui pra testar tudo, né? Entrei no lago. Não aconteceu nada. Eu tô com medo de chegar cada vez mais perto. A criatura parece ser bonzinha. Até agora não teve nenhuma movimentação dela. Nenhum ataque. Não, ela tá parada. Tá, agora o jeito é. Como a gente vai levar... Estranho, né? É, muito estranho, né? Tipo, uma criatura dessa assustadora. E tipo, levando em conta que todas as criaturas do lago até agora, o crocodilo e o tigre, são criaturas que atacou a gente. Essa aqui não atacar é um bagulho meio esquisito, né? Mas eu vou tentar chegar um pouquinho mais perto dela. Calma. Calma. Calma, Monteiro. Eu acho que ela tem alguma atração. Ela tá me atraindo mais pra perto dela. Cara, eu acho que, na verdade, Locke, essa criatura aí, ela faz outras criaturas surgirem. Será? Eu acho que sim. Eu acho que o poder dela não é matar a gente. Mas sim chamar, tipo, os aliados dela pra derrotar nós. Pode ser. Eu vou tentar dar um tiro nela pra ver se ela faz alguma manifestação, beleza? Aham, beleza. Até agora a criatura é pacífica. Vamos lá. Ai. Atirei nela, mas não teve nenhum resultado. Vou tentar atirar na base. Nada. Tá tudo bem aí? Tô atirando, tô atirando, mas até agora nada. Nenhum movimento, nem nada por último. Parece os tiros não fazerem muito efeito. Será que você não tá acertando? Foi, pegou, pegou. Pegou? Pegou um tiro, pegou. Ela não atacou. Ela deu uma movimentada a mais agora. Ela tá tentando fazer uma movimentação diferenciada que não tava antes. Atirei de novo. Monteiro, ela tá fazendo movimentos diferenciados agora. Eu tô correndo aí, Locke. Vem correndo, vem correndo pra cá, porque se eu precisar de ajuda, você precisa me ajudar. Prendi o tigre ali. Prendeu? Conseguiu, prendeu, boa. Aham, consegui, consegui. Ó, às vezes o tiro vai e o tiro não vai, ó. Foi. Às vezes não vai, tá vendo? Ó, que toma cuidado pra não matar essa criatura, senão o chefe... Ele vai falar tanta coisa. Ah, mas a gente matar essa criatura, a gente leva o tigre, pelo menos, né? De mão vazia, a gente não sai. Mas ele pediu essa criatura pra tigre. Aí a gente chega com o outro. É tipo o presente de Natal. Tipo amigo oculto, quando o cara coloca o presente que quer na lista, e a outra pessoa vem com outro presente. Ô, nós pode chegar lá e falar que não tinha essa criatura, que era um mito. Meteu um carro ousada? Aham, aham. Eu acho que é meio difícil, o nosso chefe é meio inteligente. Tá, tenta chegar perto dela, Monteiro. Olha que eu te puxo na Graffiti Gun. Vai, vem cá, vou te pegar na Graffiti Gun. Calma. Calma, calma. Tô aqui, tô indo pra cima de tu. Calma. Ah, eu caí no lago. Ai. Não! Calma. Peguei. Ai. Não, Monteiro! Você entrou dentro dele! Você foi engolido! Monteiro? Monteiro? Droga, eu acho que eu matei o Monteiro. A gente vai ter que fazer um jeito de reviver o Monteiro. Mano, eu não sabia que essa criatura era tão perigosa. Monteiro? Cara, eu tenho que desaproximar dessa criatura. Pelo visto, ela não é uma criatura... Ah, eu caí no lago de novo. Ela não é uma criatura pacífica, velho. Cara, o Monteiro foi engolido pela criatura. Ele foi puxado, ele foi literalmente puxado pra dentro dela. Eu pensei que com a Graffiti Gun eu conseguia puxar ele de volta, mas eu não consegui. Ele foi meio que engolido de uma vez. Sei lá, mano. Eu não entendi, mano, o que aconteceu, na verdade. Eu não entendi, velho. Calma, deixa eu carregar a minha munição aqui. Mano, é pior que essa criatura é muito esquisita. Às vezes o tiro não vai nela, às vezes o tiro vai. Olha lá. Que coisa estranha, mano. Que coisa estranha. Bom, é o seguinte. Encontramos pelo menos a criatura. Agora eu tenho que avisar a central. Avisar a Fundação SCP aqui. Espera, o que foi isso? Mano, eu vou me afastar um pouco dessa criatura, velho. Pelo amor de Deus. Ela engoliu o Monteiro e ela agora quer me matar. Eu vou sair de perto dela. Eu vou sair de perto dela. Agora só tem um problema, né? Eu não sei. Eu não sei onde o Monteiro colocou. O diabo do tigre. O diabo do tigre. Ele colocou em algum buraco. Vou ter que procurar esse buraco. Caramba, eu vou ter um problemão. Tem um lobo ali. Cara, onde ele colocou esse tigre? Tá, tá. Já sei. Loki, fica tranquilo. Liga para a Fundação SCP. Avisa sobre o SCP-354. Avisa que encontrou tudo. Avisa sobre os tentaculizinhos. Liga. Liga e avisa que o Monteiro morreu. E procura o tigre. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Bom, vamos lá. Obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto